Trazer equilíbrio entre o Ida e o Pingala é uma parte muito importante de viver uma vida equilibrada. Quarenta minutos de cada vez, quatro vezes durante o dia, há uma certa transição acontecendo. Essas são chamadas de zonas do crepúsculo, ou sândias, porque nesse período, o equilíbrio entre o Ida e o Pingala muda muito rapidamente. Na maneira iógica de ver as coisas, não existe tal coisa como corpo e mente. Existe corpo físico, existe corpo mental, existe corpo energético. O corpo energético é composto de 72 mil nades. Quando nós dizemos um nade, isso quer dizer um canal ou caminho. Nade não significa um nervo. Se você abrir esse corpo, você não verá os nades, não existe tal coisa fisicamente. Mas, experiencialmente, se você observar a natureza do movimento da energia no sistema, você verá que ela sempre se move ao longo de caminhos estabelecidos, nunca aleatoriamente. Então, existem 72 mil maneiras em que ela se move. 36 à direita, 36 à esquerda, 36 mil de cada lado. O direito é chamado de Pingala. O esquerdo é chamado de Ida. Eles também são chamados de Sol e Lua. Então, esses dois, Ida e Pingala, ou o Sol e a Lua, o direito e o esquerdo, no nível da sua mente, significam o lógico e o intuitivo. Quando eu digo intuitivo, a intuição não é uma outra dimensão da percepção, mas simplesmente outra dimensão de computar. Se você tiver a mesma quantidade de informações dentro de você, se você seguir logicamente, talvez haja dez passos para se chegar a um lugar. Intuição significa que você não dá os dez passos, você simplesmente pula para o décimo passo. Mas hoje, com os sistemas modernos de educação, esmagando 100% a dimensão intuitiva, somente a lógica é desenvolvida. Qualquer coisa intuitiva é descartada como uma bobagem. Para tudo, você tem que refletir. O que suas avós simplesmente sabiam? Hoje, você tem que fazer uma pesquisa de um bilhão de dólares para encontrar a mesma coisa. Quando você tem que refletir sobre tudo, e tudo parece ter múltiplos passos, agora, a vida se torna estressante. Se alguém quiser ser bem-sucedido além de um certo ponto, existem certas situações onde você deveria ser capaz de pular os passos e chegar lá. Ainda são as mesmas informações, ainda as mesmas coisas, só que você não precisa passar por tantos passos todas as vezes. Isso torna a vida muito estressante, porque é como se você estivesse dirigindo o seu carro sobre duas rodas, as outras duas rodas sem uso e protegidas. Eu não sei quando serão usadas, mas as duas rodas que você está usando estarão sob uma enorme quantidade de estresse. Então, no sistema iógico, o significado da intuição é tão importante quanto a lógica. Portanto, manter o equilíbrio entre o ida e o pingala é uma parte muito importante de viver uma vida equilibrada. Ser capaz de se conduzir em situações complexas com tranquilidade só acontece quando a dimensão intuitiva da sua mente está suficientemente evoluída e desenvolvida. Caso contrário, pequenas coisas irão enlouquecer você, porque para tudo existem múltiplas etapas. Aqui nós iremos fazer algumas coisas para trazer um equilíbrio entre o ida e o pingala, para dar a você uma compreensão experiencial disso. Se você pegar seu dedo indicador, colocar ele abaixo de suas narinas e expirar suavemente. Descubra em qual narina a respiração é dominante nesse momento. Quantos à sua direita? Esquerda? Ok, é na direita ou na esquerda? Apenas dois tubos, você sabe? Se fossem 25, quão complexo teria sido? Se você se observar durante o dia, você perceberá que aproximadamente entre 40 a 48 minutos, o domínio da respiração muda da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Você já percebeu isso? Já percebeu? O porquê que isso acontece é que dentro do sistema, o domínio de energia, ou prana, que é a força vital no sistema, está mudando do pingala para o ida e do ida para o pingala a cada 40 minutos. Assim que a energia muda, nos próximos oito minutos, a respiração mudará. Se você estiver em um perfeito estado de saúde e bem-estar, ela mudará em alguns momentos, ou, podemos dizer, instantaneamente. Essa mudança está acontecendo a cada 40 minutos, mas durante certas horas do dia, conhecidas como Sandhya Kalas, que são as zonas de crepúsculo, 20 minutos antes do nascer do sol, 20 minutos depois do nascer do sol. Tudo bem, Sadhguru, diga-me se existem outros momentos. 20 minutos antes do meio-dia, 20 minutos depois do meio-dia. 20 minutos antes do pôr do sol, 20 minutos depois do pôr do sol. 20 minutos antes da meia-noite e 20 minutos depois da meia-noite. 40 minutos de cada vez, quatro vezes durante o dia. Há uma certa transição acontecendo. Essas são chamadas de zonas do crepúsculo, ou Sandhya, porque nesse período, o equilíbrio entre o ida e o pingala muda muito rapidamente. Porque está mudando rapidamente dentro de você, é muito fácil conduzir elas para um equilíbrio nesses horários. Até certo ponto, em quase todos os lugares do mundo, qualquer processo ou prática espiritual significa manhã, fim da tarde. Sandhya se tornou sinônimo de prática espiritual. o horário se tornou sinônimo de muitas práticas. Portanto, trazer um equilíbrio entre o ida e o pingala é importante para um desenvolvimento equilibrado do ser humano. Você se sente verdadeiramente confortável somente quando você está em equilíbrio, de alguma forma. Quando existe algum tipo de desequilíbrio, existe um desconforto, não é? Sim. Quando você está experienciando qualquer tipo de desequilíbrio, existe um desconforto. somente quando você atinge um certo equilíbrio, você se sente realmente confortável. Portanto, o conforto nunca é realmente determinado por aquilo no qual você está sentado ou pelo lugar onde você está. O conforto é determinado pelo quão equilibrado você está internamente. Esse conforto básico que todo ser humano deve ter, infelizmente, tem sido negado para muitas pessoas. Simplesmente se sentar com total tranquilidade em um mesmo lugar, isso não existe para a maioria das pessoas nesse momento, não é? Simplesmente se sentar com tranquilidade, total tranquilidade, isso não existe. Portanto, quando não existe nenhum conforto, existe um desconforto. Quer você tenha um diagnóstico médico ou não, é desconforto. Se o desconforto persistir por um período de tempo, ele se manifestará no corpo como um mau funcionamento, que é rotulado como algum tipo de doença, nomes incríveis eles estão criando para todo tipo de problema. A razão fundamental pela qual o sistema não dura o seu prazo, ele é projetado para durar o seu prazo, mas ele não está durando o seu prazo porque nós estamos mantendo ele em vários níveis de desequilíbrio. Você dirige seu carro em apenas duas rodas o tempo todo. Você sabe? Algo vai quebrar. Portanto, da mesma forma, o sistema inteiro não está sendo mantido adequadamente. não existe equilíbrio suficiente no sistema. Somente quando você está em equilíbrio existe conforto. Caso contrário, não existe conforto. Não se conhecerá o conforto a menos que se conheça algum senso de equilíbrio dentro de si mesmo. Somente quando você está em equilíbrio, você pode ficar quieto. E o homem está doente, os seres humanos estão doentes somente porque eles não sabem como ficar quietos. A quietude não virá a menos que haja o equilíbrio adequado. Somente quando você está totalmente equilibrado, você pode permanecer quieto internamente. Caso contrário, isso não acontecerá.